Oi, oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindos e bem-vindas pra mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é muito especial, vamos começar a mostrar o enxovalzinho da Laura. Se vocês ainda não viram, no último vídeo eu coloquei o quartinho dela, né, a gente pintou, colocou papel de parede, montamos os móveis dela, ainda tem muita coisa pra comprar, então agora conforme eu for organizando tudo no lugar, eu vou anotando o que falta pra comprar. Tem algumas coisas de decoração também que eu quero colocar aqui no quarto e tudo mais, mas a gente vai começar, vamos começar a mostrar pra vocês a parte de enxoval, roupinha, essas coisinhas assim de enxoval. Nesse primeiro vídeo eu quero mostrar umas comprinhas que eu fiz lá no Brás, eu viajei pra São Paulo, acabei dando uma passadinha no Brás, eu queria ter comprado muito mais coisa, só que infelizmente não foi possível, a gente já chegou lá um pouco tarde, o estacionamento onde a gente colocou o nosso carro já ia fechar, então eu tive que entrar correndo assim nas lojas e eu consegui comprar bastante coisa, um preço bem melhor do que aqui em Minas, mas eu não consegui comprar muita coisa, gente, porque eu queria ter ficado mais tempo na loja, olhado mais coisas, comprado mais coisas e tudo mais. Bom, eu tive um critériozinho assim pra escolher, tentei pegar coisas com mais qualidade, mas mesmo assim eu achei o preço muito bom relacionado ao preço que a gente vê aqui em Minas Gerais, porque os preços aqui são muito caros, é tipo três vezes maior do que os preços que eu vi lá. Tem muita coisa barata, inclusive até mais barata do que as coisas que eu peguei, mas eu queria mostrar pra vocês porque lá no meu Instagram só deu isso, por favor, Camila, mostra tudo. Então eu nem mexi desde que eu voltei de viagem, tem uma semana que eu tô aqui, eu esperei montar o quartinho dela porque ainda não tinha montado, o quartinho chegou durante quando eu tava na viagem pra São Paulo, e aí eu fui lá e deixei tudo quietinho, falei assim, assim que montar o quartinho dela eu sento com calma e vou mostrando, porque aí eu já vou colocando no lugar as coisas, mesmo que depois a gente vai lavar, né, eu vou mostrando pra vocês. Então chega de enrolação porque eu quero mostrar com detalhes, tudo bonitinho, pro vídeo também não ficar cansativo e grande. Primeiro, eu passei numa lojinha do Brás, que foi assim, a primeira que eu vi quando eu cheguei na rua Marcolina, fui nessa rua. Eu não sei o nome da loja porque na sacola não tem o nomezinho da loja. A outra loja que eu passei tem o nome dela e o resto das coisas foi lá. Então eu vou mostrar a primeira dessa loja porque eu não sei qual que é, ela é tipo na hora que tá chegando ali, uma das primeiras lojas que tem ali, e eu não cheguei a ver o nome dessa loja. Lá eu comprei coisinhas de frio, não só pra neném, mas também comprei pros meninos. Então eu vou mostrar aqui porque foi comprinhas do Brás e eu já mostro tudo aqui nesse vídeo, tá? Então eu comprei e trouxe pra minha cunhada também. Comprei esses macacões aqui, ó, de frio, ó, assim, porque a gente tá entrando agora na época de frio, né? Então eu comprei pra Nicole, comprei pro B, não tinha outras opções lá pra menino, né? Então eu peguei esse de sapinho aqui, ele tem a toquinha de sapinho, olha que bonitinho. E é macacão até no pé, tá vendo? Bem fofinho, de plushzinha. Esse daqui pequenininho, que eu trouxe pro meu afilhado, ele foi 60 reais. Olha que coisinha mais fofa, ele tem uns ipzinhos, deixa eu fechar aqui pra dar pra vocês verem, ó, bonitinho. Ó, eu trouxe. E aí depois que eu saí da loja, eu falei assim, quase, nossa, eu não trouxe um pra Laura, podia ter trago um pra ela. Esse daqui é P, e eu achei bem grandão, ó. Ele é assim, de frio, tá vendo? Que eu trouxe lá pro meu afilhado, e é de sapinho também. Ele tem mais um de sapinho, porque tem mais dois de sapinho. Porque pelo tamanho foi os que a gente achou lá. Esse aqui também eu trouxe pra minha sobrinha, ó. Também é de zíper, também é de sapinho, tudo de plushzinho. E tem mais um aqui também, grande, ó. Que eu trouxe pra Sofia e pro B, pro meu filho, né, igual assim, de sapinho. Porque só tinha dessa estampa com esse tamanho. O infantil P foi 60 reais, e esses grandões aqui foram 75. Eu achei o preço muito bom, porque aqui vocês não vêem esse preço pra esse tipo de roupa aqui, não. É tudo mais que 100, 100 reais, enfim. Você consegue só comprando por sites, né, pra chegar, tipo, Shopee, esses sites assim. Agora, de loja aqui, a gente não acha esse preço. Vou colocar de volta aqui, nessa cola. Ainda nessa loja, eu comprei um conjuntinho pra Niki de frio, tá aqui, ó. Na verdade, eu comprei dois. Comprei uma blusinha de frio, ó. Foi 55 o conjunto, tá? E uma calça de moletom, ó. Pra ela. Porque tá nesse frio, e ela tá precisando. Aí eu comprei dois. Comprei esse outro rosinha aqui também, também 55. E a calça, preta. Então, nessa loja, que eu não sei o nome, lá no Brás, eu comprei essas coisas que não necessariamente é pro choval do bebê. É mais pros meninos maiores. Mas de resto aqui, eu comprei numa loja chamada Luquinhas Baby. Foi indicação de uma seguidora. Quando ela viu que eu tava lá, ela me mandou essa loja em nome de uma outra também, só que eu não consegui visitar essa outra. E a gente queria muito voltar no Brás antes de ganhar a Laurinha pra poder comprar mais coisas, porque realmente esses preços são muito bons e tem muita coisa. Mas vamos lá mostrar aqui pra vocês. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é a coisa maior. Um cobertor infantil, compressado. Ó, essa aqui é a caixa dele. E ele é a coisa mais linda. Olha que lindo que ele é. Ele é um cobertor bem fofinho, bem top mesmo. E aí ele é bem maciozinho, bem lindo, bem grandão. Então esse daqui foi um cobertor que eu comprei. Vou ver se tem um preço aqui na caixa, gente, porque eu não lembro o preço das coisas. Então só o que tiver preço que eu vou conseguir falar os preços pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem um preço aqui. Eu não lembro quanto que foi, se foi R$60, eu acho que foi R$60, né, esse cobertor. Então assim, eu não vou lembrar o preço e aqui na caixa não tem. Eu não tenho mais a nota. Não, esse aqui é da outra loja. Daquela primeira loja que eu fui, deu R$230. Aí eu comprei também aqueles cobertores mais fininhos, sem ser esse grandão, né, que eu mostrei pra vocês, que é assim, ó. Pera aí, deixa eu abrir a caixa. Esse daqui acho que foi R$50. Ó, ele é bem grandão mesmo. Esse aqui é de nuvenzinha. E ele é super lindo, ó. Gente, super... Nossa, o toque disso aqui é maravilhoso. É super fofinho, sério. É lindo. E aí eu comprei dois desse. O material é muito bom, sério. O toque é, tipo, simplesmente divino. Muito fofo, muito fofo. A mesma coisa do cobertor. Aí é dessa marca aqui. Ó, e eu comprei dois. O outro é assim, olha que coisa mais linda. É de ursinha. Eu achei fofo demais. Também do mesmo tamanho, o mesmo toque, né, porque é da mesma marca. E é lindo, gente, sério. Simplesmente, assim, perfeito. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando a Nicole nasceu, eu não tinha dinheiro pra comprar esses cobertores. Aí, essas cobertinhas pra gente, né, aqui, tava vendendo a R$20 em algumas lojas. Não com a qualidade, né, com toque macio igual dessa daqui. Mas o que que eu fiz? Eu comprei a de R$20 e fiz quatro mantinhas pra Nicole com ela. Aí, na verdade, eu comprei duas e fiz oito mantinhas. E as mantinhas da Nicole foi assim, sabe, dessa forma. Não era a qualidade tão boa quanto esse daqui, mas foi o que ajudou a gente, que cobriu ela, que enrolei ela no começo. Enfim, e aí hoje, ver, né, comprando tudo isso, poder ir na loja, escolher o mais macio, escolher o que eu gosto, o que eu quero, é simplesmente sensacional. Porque, né, eu não tive isso das outras vezes. A única coisa que eu comprei da Nicole foi a mantinha, porque ela não ganhou. De resto, ela ganhou tudo, graças a Deus também, porque me abençoou muito, porque na época não tinha condição, né. Então, tô muito feliz, gente, por cada conquista, cada comprinha, cada coisa que eu compro pra Laura, eu fico muito feliz. Real mesmo. Porque são conquistas, sabe. Eu comprei também a saída da maternidade dela, é a coisa mais perfeita, mas vou deixar pra mostrar pra vocês no final aqui do vídeo. Tem mais algumas coisinhas que eu comprei lá nessa loja também. E, enfim, tem outras coisas ali também, e aí dependendo de quanto tempo vai ficar o vídeo, eu mostro mais algumas coisinhas aqui de uma outra loja que eu comprei. Mas, se não, eu deixo só as coisinhas do Brás mesmo. Vamos lá. Lá nessa loja, Luquinhas Baby, né, continuando, eu comprei algumas roupinhas pra ela, que eu acho que é a coisa mais fofa. Ela já tem muita roupa simples, né, que eu comprei pra dia a dia, então eu peguei umas coisas mais arrumadinhas. Olha esse daqui. Esse daqui vem com uma toquinha de bichinho, ó. Assim a toquinha, olha que coisinha mais fofa. E é um macacãozinho, olha, de calça jeans. Gente, sério, vocês não contam disso? Porque eu não dou. Esse daqui, ele é tipo uma calça jeans, mas é um paninho de leg super confortável. E é a coisinha mais fofinha, gente. Eu achei a coisa mais linda. Na hora que eu vi, eu falei assim, então eu vou levar. Esse daqui, ele foi R$109. Esse daqui, mais arrumadinho, acaba sendo um precinho mais elevado, né? Esse daqui foi R$109. Esse daqui é um conjunto que eu comprei pra Nicole, lá na Soluquinhas Baby também. Comprei shortinho e blusinha. Tá aqui no meio. Foi R$109. Ó, eu comprei pra ela também esse conjuntinho aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Olha aqui, que coisinha mais pequenininha, gente. Muito fofo. Esse daqui, mais arrumadinho, que é R&N também. Também foi R$109. Ele tem tipo um crochêzinho aqui, sabe? Não sei como é que fala. E ele é super lindo. Eu amo vermelho. Sério, amo vermelho. Vocês vão ver que a saída na eternidade dela, inclusive, é vermelha. Esse outro aqui também eu achei a coisa mais divina e perfeita do mundo, olha. É um macacãozinho com vestidinho. Aí não tá mostrando muito a cor real dele, mas ele é tipo um salmãozinho. E aqui é mais branquinho, né? E ele é a coisa mais vizinha. Gente, simplesmente perfeita. Lindo. Esse daqui foi R$89. Coisa mais fofa também. Eu peguei mais pequenininho assim, porque ela tem muita coisa pequena já, que eu comprei em outras lojas, só que ela não tinha muito arrumadinho assim, sabe? Pra sair e tal. Então eu peguei esses daqui. Agora, gente, eu vou mostrar rapidinho, porque como eu comprei lá no Brás também, foi que é presente que eu comprei pro meu afilhado pra fazer a apresentação dele. Olha que coisinha mais linda esse macacão. Que luxo. Eu peguei clarinho assim, a coisa mais linda. Esse daqui é M. Foi R$182, porque ele é de tricôzinho, né? Então foi mais carinho. Mas é a coisa mais linda do mundo. Sério, é muito fofo, gente. Ai, o Natan vai ficar muito lindo aqui nesse macacãozinho, ó. Muito fofo. E também pro Natan eu comprei esse daqui, porque eu tirei uma foto da loja, assim, né? Minha cunhada ficou doida com esse do tigrão. Eu achei a coisinha mais fofa, ó. Depois eu vou até pedir ela pra mim passar, quando eu não servir mais nele, pra eu usar na Laurinha também. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito fofo. Ele é de tigrãozinho, ó. E eu já vou levar pra ela antes que pare de servir nele, porque ele é piquititico. Daqui a pouco não serve mais. E esse daqui eu peguei RN. Porque ele é prematuro, ele já tá com dois meses, mas ele é bem pequenininho. Ó, coisa mais fofa. Esse daqui do tigrão foi R$149. Aqui foi outro conjuntinho que eu peguei pra Nicole, de sainha e bludinha. Que foi R$52 também, que é o mesmo preço do outro conjuntinho. Esse aqui é pra mim, que eu comprei. Comprei mais uma naninha, essa daqui de vaquinha. Ela já tem naninha, depois eu vou mostrar pra vocês a naninha que ela tem. Mas eu comprei mais uma porque eu quero muito acostumar ela com a naninha, gente. Então é bom ter bastante, né? Porque se uma, se sujar, se perder, alguma coisa assim, a criança não fica desesperada sem naninha. Então já vou acostumar ela com várias. Essa naninha aqui foi R$74. Naninha é uma coisinha cara, né? Comprei mais uma toalha com forro de fralda. Eu já tinha comprado também uma outra loja. Eu vou mostrar depois as outras compinhas pra vocês, em um outro vídeo, no próximo, né? As outras coisas que eu já tenho, eu vou mostrando. E aí eu já tinha comprado toalha, mas decidi comprar mais uma porque eu achei o preço que tava muito bom. Essa daqui R$100 e ela é super fofinha. E ela vem com forro de fralda também. Assim, nesses produtos assim com mais qualidade que eu peguei, eu não vi tanta diferença. Eu paguei, acho que, pouca coisa a mais aqui na toalha. Mas eu decidi comprar porque já tava lá, então já compra já. E é isso. Tem outros valores, mais em conta, vamos dizer. Porque o pessoal fala muito do Brasa, ah, é muito barato. Aí talvez vocês veem aqui alguns preços e falam assim, ah, não é tão barato assim. Mas é porque eu peguei realmente tudo de qualidade mesmo. Eu tentei pegar as coisas com mais qualidade. Mas tinha, assim, de todos os preços pra todos os bolsos. E aí eu peguei essa coelhinha aqui. E a coisa mais linda, deixa eu ver, não sei se eu vou abrir aqui, se eu vou conseguir abrir. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Ela vem enroladinha aqui no negócio e tudo mais. Mas ela vem com a fralda, tá vendo? Vou tentar mostrar pra vocês, não é necessário se fazer a amarração. Ela vem com uma fralda e ela é de bichinho aqui, o capuz dela é de bichinho assim, ó. E é super fofa. Outra coisa que me traz uma lembrança, gente, é que até a toalha da Nicole foi ganhada. Ela não tinha toalha, então ela ganhou. Quando ela ganhou eu fiquei muito feliz porque eu sei que toalha é caro, né. Tudo foi ganhado, gente. Então, sério, fico realmente muito feliz. Vou deixar aqui assim mesmo que depois eu vou guardar tudo ali dentro do guarda-roupa. Esse daqui é uma manta, uma mantazinha, ó. Essa manta foi 114. Ela foi mais cara, mas ela é... A moça me explicou lá, ela tem dois ladinhos assim, ó. E ela é super grandona, ó. Ela é de dino, dinossauro. Vocês podem ver que eu não tenho um negócio, ah, eu vou pegar só de princesa ou só de ursinho ou só de nuvenzinha. Não, eu pego o que eu acho bonito. E aí ela é assim, essa mantinha. É um bordado protegido, enfim. Aí por isso que essa daqui foi um preço mais caro, né. Ela é na frente 100% poliéster e nas costas 100% algodão. Agora, gente, eu comprei coisinhas que eu ainda não tinha. Tipo paninho de boca, né, fraldinha de boca. Eu peguei dos mais variados preços. Ó, essa daqui mais fininha, com a trama dela é mais aberta, né, vamos dizer. Tava mais em conta, 8,99. Essa daqui, vem duas. Vem duas fraldinhas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Porque a trama dela é um pouquinho mais aberta, tá vendo? E aí essa daqui foi 8,99. Peguei essa daqui que é mais fofinha, que é um bordado protegido do mesmo dessa da manta, última manta que eu mostrei pra vocês. Ó, essa daqui foi 64. Mais carinha, tá vendo? Pra sair, quando você for sair e tal. Eu decidi pegar uma mais arrumadinha, assim, né. E pro dia a dia em casa, essa mais barata super vai valer. Aqui, ó, outra coisa também do enxabal da Nicole, a gente... Que a minha cunhada que me deu paninho de boca, essas coisas, ela comprou um fraldão grandão, cortou, né, do tamanho de fraldinha e bordou em volta. Também super dá pra fazer porque, né, super economiza. Essa daqui foi 15,99. Ela também tem a trama mais abertinha, mas vem 3. Aí eu peguei também fraldão de ombro, aquele grandão que você joga aqui pra colocar a criança pra rotar e tudo mais. Que é aquele fraldão grandão, né, que é 70 por 65, grandinha mesmo. Aqui, ó, vem 5 fraldas com banhinha. E foi 69,99. Eu achei o preço, assim, surreal de bom. Só que aí depois eu tava dando uma olhada, a trama também é um pouquinho mais aberta, sabe? Mas dobra ela no meio, fechou. Joga no ombro e tá tudo certo, porque ela é grandona, né? E aí é da Minnie, né, 25 fraldão, fraldões de ombro. Peguei mais essa daqui. Essa daqui foi 34,99. Igual eu falei, eu não peguei tudo da mesma, tô pegando variadas, até pra poder ter várias opções. Essa daqui vem 3 fraldas. Também é maiorzinha, né, fraldão de ombro. Um pouco menor do que aquela ali. 65 por 63. Essa daqui, ó. A estampinha dela é assim. E por último, eu peguei essa outra aqui, que foi 62 reais. Vem 5 unidades também de fraldão grandão. Ó. Do mesmo tamanho daquela outra que eu mostrei pra vocês. 70 por 70. Tecido duplo. Então esse daqui é algodão, tecido duplo. E parece que a qualidade é melhor. 62,90. E agora eu vou mostrar pra vocês a saída maternidade dela, que é a coisa mais linda. Como o vídeo já tá um pouquinho grande, né, de gravado aqui, óbvio, sem editar, já tá vendo mais de 20 minutos. Eu vou mostrar pra vocês e já vou finalizar, porque eu vou gravar as outras coisas. E depois no próximo vídeo eu já coloco o resto das coisas, porque eu quero tentar mostrar tudo que eu já tenho pra vocês. Ó, aqui está a saída maternidade dela. É um vermelho mais fechado, não é tão aberto, né. E a coisa mais linda, eu vou abrir óbvio, né, pra mostrar pra vocês. Ó, a caixinha. Aqui. A saída maternidade dela. Aí no vídeo tá mostrando um vermelho mais aberto, mas ele é um vermelho mais fechado. Gostou, filha? É pra tirar ela quando ela vem embora da maternidade, do hospital com a mamãe, e a mamãe vai colocar isso daqui nela. O legal é que você consegue tirar o vestidinho e usar só o macacão, que é o macacão de plush, né, que tem aqui embaixo. Então você consegue usar só o macacão também depois, ou só o vestidinho com uma meia calça. Enfim. E a coisa mais linda. Aí vem com a mantinha, né. Mantinha dela? A mantinha, pra poder sair com ela da maternidade. E eu achei a coisa mais linda. Essa saída maternidade, deixa eu só olhar o preço aqui, foi R$200, R$199. Eu achei o preço bom, gente. Eu vim em algumas lojas, saí da maternidade de R$400, R$350, R$250, R$250. Então essa daqui por R$200, super luxo. Porque eu realmente fiquei muito apaixonada, gente. Ah, ela vem com uma tiarinha também, ó. Eu não mostrei pra vocês. Vem com a tiarinha pra colocar na cabecinha dela. É a coisa mais linda do mundo. Você gostou, filha? É lindo, né? É lindo. E é isso. Essas foram as comprinhas lá do Brás. Eu comprei lá nessa loja da Luquinhas, baby. Com o que eu comprei de presente pro meu afilhado aqui também. E as roupinhas pra Nicole, né. Que é os dois conjuntinhos que deu R$100, mais o conjuntinho. Tudo isso que eu comprei deu R$1.300 e alguma coisa. Eu achei o preço particularmente muito bom. Por quê? Porque eu fui numa loja aqui, perto de casa, né. No shopping. E eu comprei com R$1.000 e não comprei quase nada. Não comprei quase nada, não. Eu comprei a banheira e algumas coisinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu achei realmente o preço muito bom. Porque eu consegui comprar muita coisa. Deu um final na hora que eu vi. Deu só R$1.000, sabe? Eu queria ter olhado mais coisa. Mas como eu falei pra vocês, eu tive que ir embora. Eu tô muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Um enxobar o da Laurinha. Passa um sentimento, assim, de gratidão imensa no meu coração. Imensa, né, no meu coração. Porque quem me acompanha há muito tempo sabe como que foi do Bernardo e da Nicole, né. Foi do jeito que deu. E agora eu tô comprando tudo do meu jeito, do jeitinho que eu quero, sabe. Então, isso é impagável. Não tem preço mesmo. O tanto que Deus nos honrou, nos abençoou. É incrível. Enfim. Então é isso, gente. Gente, não esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. É muito importante me seguir por lá. Porque eu mostro quase tudo em primeira mão. Eu tô lá todos os dias. Então é bem importante. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Vou deixar alguns links aqui abaixo também. Pra vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar um like. De se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. No próximo vídeo eu mostro mais coisinhas do enxoval dela pra vocês. Tchau, tchau.